Olá pessoal, hoje vocês vão ver um pouco da rotina do meu trabalho, pois é, eu não tô rico, aí tô trabalhando ainda, 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 tem alguns bancos perdidos por aí, tô brincando Se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta, e se eu não for demitido, deixa o like aí, ou se eu não for processado, pra pagar o processo, caso eu vier algum processo futuramente, tá? Então, é nóis, tamo junto, valeu, bora pra o vídeo Tchau 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 Tchau